Uma vez eu e o Nasser estávamos no aeroporto em algum lugar do mundo e perguntaram pra ele You look like Rumble? Are you Rumble? Perguntou, você se parece com o Rambo? Você é o Rambo? Ele falou assim, I'm not a fucking Rumble, Rumble is a wimpy Ele falou, eu não sou a porra do Rambo, o Rambo é um fracote Imagina se ele dá uma resposta dessa ao vivo Numa televisão aqui no Brasil Tá entendendo aí, ô garotão? Da vida irreal Na postagem anterior, com aquele vídeo antológico, na entrevista com o Nasser Al-Sombat Isso aí ocorreu em 2002, lá em Fortaleza Mas no ano anterior, ele havia estado comigo no Brasil uma vez anterior também, tá? Muito bem, o professor já trouxe vários atletas, como o Tommy Torville, esse aí Dorian Eitz esteve duas vezes comigo aqui E eu estive na companhia de vários outros atletas internacionais no Brasil Como decorrência dos anos e no somatório aí dos meus trabalhos Muito bem, na entrevista anterior eu tive duas críticas, né? Como sempre acontece, é normal terem críticas Principalmente de pessoas que não viveram a época De pessoas que têm muito pouco conhecimento na área também, não é? E nessa crítica eu fui Mencionado como um sujeito Que deu pouca oportunidade para que o Nasser falasse Às vezes eu me extrapolo mesmo, eu dou uma meia de faustão, né? Eu tento me corrigir E o outro rapaz que acabou concordando com essa crítica Ainda disse que eu fui infantil Infantil a não querer anunciar as medidas do atleta Então vamos lá destrinchar essas pequenas problemáticas Muito bem, eu já acostumado a trazer atletas E a observar muitas vezes entrevistadores Completamente despreparados Fazendo perguntas inúteis Algumas perguntas até capciosas E outras perguntas jocosas para o atleta Inclusive foi mencionado pelo próprio Nasser naquela entrevista A ocasião em que o Ronnie Coleman Havia também estado no Brasil Numa importante emissora de televisão e a nível nacional E praticamente fizeram chacota do Ronnie Coleman naquela época Quem viu essa entrevista sabe disso, né? O quão negativo foi aquela entrevista Meia chacota mesmo com um atleta Um Mr. Olimpia, né? Então sabendo desta e de outras Praticamente eu blindei o Nasser De perguntas abusivas De perguntas que pudessem ser perguntas bem inadequadas para o atleta O que causaria para o entrevistador Ainda mais num programa ao vivo Um mal-estar bem grande Porque eu conhecia já o Nasser Já há um bom tempo E eu sabia que a língua dele É bastante afiada E ele dava respostas A altura do questionador Sem papas na língua Então a pessoa que fez aquela observação na época Obviamente não sabe disso Não sabia disso E o que eu fiz ali na verdade foi Blindar o atleta E evitar um possível mal-estar Tanto é que a entrevista Ocorreu sempre Num nível muito bom Outra situação Eu fui chamado de infantil Por um garoto lá Sei lá quem que é Esse pessoal da internet aí Porque eu falei sobre as medidas do atleta Como perguntaram sobre as medidas do atleta Eu fui bem claro Isso realmente é real Não existe nenhum atleta de bodybuilding sério Que seja um atleta profissional Hoje nos dias de hoje Nem posso dizer muito isso Porque tem categoria para todos os lados Até categorias que até ontem eram amadoras Mas naquela época Nenhum atleta saberia dizer para você As medidas que tem de coxa ou de bíceps Ou coisas assim Pode ser até medidas genéricas Por motivos muito simples Primeiro A medida do diâmetro muscular do atleta É muito variável Porque o atleta continua a crescer Sendo que a medida é uma em off-season E outra bem diferente em pre-contest Quando o atleta perde gordura Perde retenção hídrica Para ficar com o corpo mais definido Para subir num palco e competir Então essas medidas são muito variadas Outro fator importante É o fato de que você não ganha ou perde uma competição Porque tinha um centímetro a mais Um centímetro a menos de braço Ou porque você tinha um por cento a mais de gordura Um por cento a menos de gordura Isso pouco importa Porque é um esporte de avaliação subjetiva E você quer a harmonia do corpo E parecer de uma determinada forma A uma certa distância Então você treina para causar uma ilusão de ótica Ilusão de ótica, então não é verdade Não, é verdade Mas vamos analisar Como vocês não conhecem avaliação de distâncias Eu estudei avaliação de distâncias Na escola de oficiais do exército brasileiro Então você tende, na verdade A avaliar para menos Quando você vê um objeto De baixo para cima Basta você entrar em um prédio muito grande Você vir nesse prédio aqui em Balneário Camboriú Ou ir até o Empire State em Nova York E olhar o prédio de baixo para cima Você fala, ah, nem é tão alto assim Agora a partir do momento em que você sobe lá de cima E olha de cima para baixo Você pode te dar até uma vertigem Então para você ter uma ideia geral Do que é esta ilusão de ótica Por exemplo Ou um outro exemplo Você pode ver um atleta vindo de longe Você olha para um cara Se o cara for bem definido Ou muscularmente definido Você vê que o cara é gigantesco À medida em que ele se aproxima de você Você nem observa que o cara é tão grande assim Porque a questão da ilusão de ótica À distância a pessoa parece maior À medida que ela vai se aproximando Ela não parece mais tão grande assim É a mesma coisa de um sujeito Com muito volume muscular Mas também muita gordura Fazendo um off-season muito pesado De roupa Ele parece gigantesco Quando ele tira a roupa Você vai achar que ele está concorrendo aí Treinando para ser o rei momo da cidade Então tudo uma questão relativa E é um processo relacionado o que? A observação à distância O que o leigo não conhece Então a única coisa que eu quis mencionar E tentei explicar O tempo é muito curto Naquela entrevista É que a medida para o atleta pouco importa E isso aí nós podemos levar A uma filosofia muito adiante Que a pessoa que fez aquele comentário Jamais vai pensar a respeito disso Que é a questão dos números Regendo a sua vida Então você não é um número Você não é um percentual de gordura Você é um ser humano O percentual de gordura que você tem É aquele com o qual você se olha no espelho E se sente bem Por isso que eu falo No numbers As pessoas são muito regidas a números Para serem comparadas uma com as outras O rapazinho ali Ele acha isso positivo Mas isso pode ser extremamente ruim para você Extremamente ruim Porque você fica se comparando Quantos reais você tem a mais ou a menos Que a pessoa Quanto que ela ganha a mais ou a menos Do que você Não no valor daquilo que você faz No valor intrínseco A importância daquilo que você faz Para um cunho humanitário Para aquilo que lhe cerca O bem que você faz para a sociedade Então essa mensuração Dá-se a ela muito pouca importância Agora se o seu companheiro ali Ao lado da sua mesa Se ele está ganhando cem reais a mais Do que você Ah pelo amor de Deus Por que ele está ganhando cem reais a mais Então é isso aí meus amigos Temos que buscar Mais subjetividade Mais instintividade Em nossa vida Resgatando Antes de mais nada O ser humano Que nós somos Por que? Só para relembrar os senhores Não usamos números Para nada Durante milhões de anos De evolução A numeração A contagem numérica Apenas surgiu na Suméria Onde hoje é o Iraque Há não mais do que 5 mil anos Será que nós somos mais felizes agora Que temos tantos números Senhas Documentos para isso Documentos para aquilo Do que éramos Há 5 mil anos atrás Grande abraço Para todos vocês Vou dizer para vocês Eu vi algumas respostas Muito importantes De Nasser Al-Sombat As quais eu nem consigo Colocar aqui nos canais Da internet Porque seria algo Considerado hoje em dia Principalmente Algo proibitivo Então é isso aí Talvez as pessoas Não tem conhecimento De causa nenhum E fazem os seus julgamentos Baseado em Suas posições Que é permitido Porque não também Mas cabe a mim também Dar o devido esclarecimento Para que a pessoa Pense melhor Naquilo que fala Naquilo que coloca Sem pensar muito bem Nas consequências Na época em que tal fato Aconteceu Como que as pessoas Viviam Pensavam Se comportavam A época Porque se nós não Compreendermos O nosso passado Teremos um futuro Muito duvidoso E é o que eu estou vendo Nos dias de hoje Acabei de lembrar Mais uma do Nasser Essa dá para contar Pois bem Certo dia nós Estávamos em um prédio E fomos pegar Um elevador E tinham duas senhorinhas Uma delas Olhando o Nasser Daquele tamanho Que ele era Com 150 quilos Eu sei Porque eu pesei ele Tem uma foto Minha pesando o Nasser Eu acho que é no livro Musculação Ainda o anabolismo Se não me engano Está a foto lá É só ver Pois bem Aí a senhorinha O pessoal não tem Muita noção Na ingenuidade Falou assim Nossa como o senhor é forte Eu tenho um sobrinho Que é tão forte Quanto o senhor No que ele respondeu É lógico Falou em inglês E ele respondeu Your nephew Must be Marcus Rull Ele falou O seu sobrinho Deve ser o Marcus Rull O atleta alemão Muito grande Aliás Mês que vem Eu vou estar na academia Do Marcus Rull Em Frankfurt Na Alemanha Fazer um tour Pelas academias hardcore Então esse era o tipo De resposta Que o Nasser tinha Na ponta da língua Fica mais essa aí Para vocês